Ah, espero que isso funcione Senão, o que é que eu vou fazer? Tem que ser algo com o seu estilo Mas eu não sei se é isso ou aquilo Eu sei que está virando obsessão Mas não consigo evitar a tensão Preciso resolver, mas tudo é suposição O que ele quer? Um telefone, um pulpo de apertar Eu não sei, mas tenho que adivinhar Pelos óculos escuros que eu vi na TV Eu gostaria de poder saber Se eu soubesse, seria perfeito O que ele quer? Incrível! Faziam completa! Oi, galera!